Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Beltrame, sou consultor técnico de panificação e confeitaria. Hoje eu estou na revista Padaria 2000 para fazer um trabalho muito bacana de Páscoa. Mas pensando principalmente em você que vai fazer essa produção de páscoa, de chocolate, que está entrando agora nesse mundo, vou fazer uma cesta de chocolate muito tranquilo, muito fácil para você fazer e colocar na sua padaria, na sua confeitaria ou fazer isso como um presente mesmo. Muito bacana. Vou precisar de muito pouco ingrediente. Primeira coisa, vou fazer os nossos bombons craquelados. Você vai ver o porquê que chama craquelado. O que eu vou fazer? Aqui eu tenho chocolate meio amargo, já temperado, cristalizado, já deu choque térmico nele. Vou espalhar um pouco de chocolate aqui em cima de um pavel manteiga, de uma assadeira. E vou espalhar ele muito bem. Olha só, espalha. De um lado para o outro. Você pode mudar aí o chocolate. Já é um chocolate ao leite, um chocolate branco. Eu estou usando aqui o chocolatier da Mavaleli. É um produto muito bom para trabalhar. Espalha ele. Bem legal. Agora por cima desse chocolate aqui, eu vou colocar frutas secas. Então eu tenho aqui morango cristalizado, nozes, amêndoas e pistache. Eu vou carregar, vou colocar bastante mesmo. Vou espalhar por igual. Olha só. Ok? Quem quiser trocar as frutas e colocar outra, pode ser uva passas, fruta cristalizada, enfim. Você vai usar a sua criatividade aí. O importante é que você coloque bastante para que quando o cliente olhe, ele fique com vontade de comer isso aqui mesmo. Porque é rápido, tranquilo para fazer. Feito isso, dá uma batida. Risca com um pouquinho de chocolate por cima. Tipo assim, né? Uma colinha. De repente fica algum solto, aquela coisa toda. Tá? Olha só. Ok? Vou levar para a geladeira. Mais ou menos uns 10 minutos de geladeira. Em seguida, já vou começar a fazer a nossa cesta de chocolate. Beleza, pessoal? Vamos preparar agora a nossa cesta de chocolate tranquilo também. Eu tenho aqui o chocolate já temperado, cristalizado. Dei o choque térmico nele. Ele está totalmente fluido aqui. Agora você tem que ficar um pouquinho esperto para fazer isso aqui. Vou fazer uma pasta de chocolate. Eu tenho aqui licor, rum, aguardente. Qualquer bebida alcoólica você pode acrescentar. Apenas para dar ponto no meu chocolate. Então, eu coloco um pouquinho. Bem pouquinho assim. Não tem assim uma receita para isso. Tem que ficar só esperto com a conta de um, para não colocar muito. À medida que eu estou colocando, eu misturo. E o meu chocolate já começa a mudar a textura dele. Olha só. Ele começa a se transformar em uma pasta. Olha só. Tem que ficar com uma característica de doce de leite. Então, já está pronta a minha pasta de chocolate. Eu tenho aqui um saco de confeitar do meu lado, com bico pitanga. Vou colocar essa massa de chocolate dentro do saco de confeitar. Ok? Fica uma pasta bem gostosa para trabalhar. Não pode ficar muito mole também. Não pode ficar muito duro. Caso fique muito duro, vai ter que aquecer de novo. Colocar um pouco mais de chocolate para chegar no ponto que estava antes. Então, uma forma de ovo de páscoa. Estou usando a forma da BWB. Uma forma de 350 gramas. Pode ser de meio quilo, de 250 gramas. Aí não tem problema nenhum. O que eu vou fazer? Apenas circular a forma do ovo. Fazendo movimentos. Para dar uma forma, um desenho, né? Na nossa cesta aqui, ó. Ok? Olha só. Fiz nessa. Tá? E vou fazendo essa aqui. Ok? Contornando ela totalmente aqui, tá? Feito isso, coloca as duas uma do lado da outra, né? E eu começo, então, a fazer o trabalho por cima, né? Da cestinha aqui por cima aqui do chocolate, ó. Ok? Olha só. Mesma coisa aqui também. Vou ver a mesma direção, né? Para ficar aí no mesmo nível aqui, ó. O chocolate é a cestinha nossa aqui, tá? Ok? E agora o que eu faço? Contrário. Eu vou fortalecer isso aqui, riscando o lado contrário. Beleza? E aqui, mesma coisa, tá? Ó. Em seguida, eu vou levar para gelar essa cesta aqui. Mais ou menos uns 10 a 15 minutos, para a gente poder montar ela. Tá bom? Maravilha, pessoal. Nosso ovo de páscoa já está geladinho, já soltou da forma. Para facilitar a sua vida, você pode forrar essa forma aqui com papel filme ou papel alumínio. Ele vai soltar com tranquilidade, tá ok? Ó, nosso bombom aqui que eu fiz. Eu quebrei ele todo, tá? Para ficar bem quebradinho. Está bem craquelado mesmo aqui. Já está todo quebrado. Dentro desse recipiente, eu tenho um pouquinho de papel manteiga. Vou colocar o quê? Uma base de chocolate aqui, ó. Da mesma massa que eu fiz o ovo também, né? Para suportar o nosso ovo, para ficar, fazer uma base para ele, né? Então eu pego a casquinha dele, ó. Passo aqui na nossa colinha, né? Olha só. Nossa cola, ok? Vou juntar uma parte na outra, já ficou o formato de uma cesta, tá? Aí eu vou colocar em cima desse chocolate aqui e levo para gelar para a gente poder preencher com os nossos bombons aqui. Maravilha, pessoal. Está pronta a nossa cesta. Vou preencher com o nosso bombonzinho aqui, com o nosso bombom craquelado. Gente, é o seguinte. A ideia foi lançada para vocês. Isso aqui pode vender individual, a peça, a unidade. Você pode fazer com outro chocolate também. Pode preencher aqui também, gente, com outro tipo de doce, com outro tipo de bombom, de chocolate, tá? Eu estou fazendo isso aqui para passar a ideia para vocês, para que você possa fazer aí no seu dia a dia. Deixar a sua Páscoa ainda mais bonita, mais gostosa, tá ok? Então olha que trabalho que ficou. Ficou um trabalho simples, bonito e aí você vai usar a sua criatividade para poder estar embalando isso aí e ganhando dinheiro, né? Aproveitar esse momento da Páscoa agora. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho